. Meu nome é Cássio Nascimento, sou o Cabo Moraes. Eu sou o Guilherme Belém, vou fazer o Tatuí, também ponta 1 da equipe Alfa do BOPE. Marcelo Correia e Marcelo Cavalcante. Ricardo Sodré, eu faço o Bocão. Eu fiz o treinamento em Vargem Grande, por esse período de treinamento, 3 semanas, 2 semanas e meia. A gente aprendeu tudo, a armazenar arma, a progressão em favela, ponto a ponto, a entrada em presídio, que é o que a gente vai tentar fazer, tem uma cena dessa no filme. Acho que um dos pré-requisitos para fazer parte desse elenco, desse projeto, era ter um bom condicionamento físico, a maioria aqui faz luta. A gente quer mostrar para todos os caveiras, todos os militares em geral, que ficaram satisfeitos com o treinamento do um, o trabalho do um, que fosse tudo muito real. Então treinamento de forma específica, a gente quer que não perca nenhuma técnica, como se fosse tudo exatamente como se fosse um soldado do BOPE. E o BOPE está ali para combater eles e vai cada vez mais treinando para combater cada vez mais e para acabar, para ir para cima deles e não deixar eles virem para cima da sociedade. E estamos prontos para mais uma incursão aí. Vamos que vamos. O pessoal que acessa o blog vem acompanhando o dia a dia das filmagens, das notícias. Vocês não perdem por esperar, porque tem muita novidade, muita coisa boa aí acontecendo. E mais uma vez o Tropa de Elite vai ser, acho que foi a primeira, e vai ser a segunda revolução no cinema nacional relacionada a filmes de ação policial. É isso aí, um abraço para todo mundo. Caveira! Faca na Caveira, conto com vocês. Sem pirataria hein galera. Senão vai rodar, a gente vai atrás de vocês. Valeu Caveira! Galera do BOPE, se vocês tiveram algum tipo de surro... Não, do blog, do blog. No blog. Corta! Tchau, tchau!